E aí galera, bem-vindo ao canal! Há quanto tempo, né? Hoje eu quero falar aqui umas coisas interessantes do kit do multimídia do Jeep Renegade. Eu estava aqui mexendo um pouco como estou sem celular aí eu estava aqui uma noite mexendo nesse... Deixa eu ver aqui... Estava mexendo aqui no kit multimídia no painel, né? Deixa eu ver essa regulagem do banco que a mulher saiu no carro A mulher e o pai, eles... Eles encostam o joelho no painel Olha, está dando um aviso aí, ó Verificar as luzes da seta E queimou uma Voltou normal Pronto Esse é um bugzinho que deu Está normal Vou pegar aqui o ar porque está muito quente Quem assistiu os vídeos anteriores Sabe que eu estou fazendo a entrega ali na Pop Aí como está sem pedidos agora O tempo está bonito Eu decidi fazer um vídeo para vocês Bom gente, um dia desse eu estava mexendo aqui no kit multimídia Aí eu descobri o quê? Quero compartilhar com quem tem Jeep Renegade Eu fico à noite no carro aqui mexendo Tem vez que eu durmo no carro Como muitos já sabem Ou passam uma hora aqui mexendo, entendeu? O que é que acontecia? Deixa eu ver... Com o carro ligado eu baixava aqui o farol, ó Com o farol aceso Deixa eu ver o que está vendo aqui Não estou conseguindo baixar a luminosidade do painel Deixa eu ver aqui, gente Display Não está no automático Eu acho que é porque não está de noite Quando eu baixo aqui a luminosidade Ele diminui, né? Aí o que acontecia? Com o carro fechado Eu desligava o carro E ele não funcionava essa luminosidade, entendeu? Ficava muito claro aqui dentro Se eu quisesse escutar um som Aí você tem que vir aqui no display E botar aqui no... No manual Está vendo? Aí a luminosidade fica no 1 Você escolhe aqui, ó O brilho da tela E com o farol apagado É porque não está de noite, pessoal É quando você apaga o farol Ele passa para essa outra função de cima aqui, ó Farol aceso Aí... Se você fechar o carro com o farol aceso Ele vai ficar com a luminosidade 4 Se você fechar com o farol apagado Ele fica na 1 Quando você desliga o carro De noite eu faço outro vídeo melhor para vocês E tem essa outra coisa também que eu descobri aqui Deixa eu ligar o motor de novo Porque está quente Um negócio aqui do consumo Que... Está até na reserva ali O consumo é litros por quilômetros A cada 100 quilômetros Quantos litros gasta? Eu vou até fazer uma nova medição Unidades medidas, eu acho Deixa eu colocar aqui no painel Nos 250 quilômetros Ele está fazendo 8.4 Olha aí, ó Quilômetros por litros Aí eu vou mudar aqui agora Deixa eu ver se é personalizado aqui Ó, aí vai ficar litros por quilômetros Olha ali, ó Vou clicar aqui na tela Vai mudar lá Tá vendo ali, ó Tá vendo ali, ó Ou seja, a gente está fazendo 12 Doze litros em 100 quilômetros ele rodou Entendeu? Essa é uma nova visualização Aí tem aqui milhas Que... Você clica aqui e ali muda Por 10 quilômetros E aqui é o normal, né? Quilômetros por litros E litros por 100 quilômetros Depois eu vou fazer uma medição Em 100 quilômetros pra vocês E é isso, pessoal E tem outra função aqui também Muito chata pra quem tem Renegade A pessoa conecta aqui o celular Ou pendrive Ok, né? Tá de boa Tá aqui ouvindo Aí a pessoa lá atrás Espeta lá o pendrive ou o celular Aí a multimídia troca Sai da sua música E vai pro celular Dispositivo que tá lá atrás Deixa eu ver se eu acho aqui onde é Aí você coloca off aqui Pra não ficar automático E parar de ficar incomodando assim, entendeu? Só não sei onde é que eu vou achar isso Peraí Deixa eu ver se eu telefone Não perturbe, é uma mensagem automática Dispositivo pareados É uma função bem aqui Quando você espetar USB Ele não vai Idioma, né? Inglês Francês Chinês Temos aqui o que? Exibir automaticamente Eu acho que esse daqui, pessoal Tava conectado É Exibir automaticamente o display do smartphone Ao se conectar, ó Você desativa Quando a pessoa espetar Deixa eu até espetar o outro pendrive que tem aqui, ó Quando a pessoa espeta aqui atrás o outro Pronto Pronto, ó Entendeu? Aí ele não vai conectar Você vai ter que vir aqui manualmente Na mídia Aí coloca no USB 2, ó Entendeu? Nunca usei dois pendrive? Legal, ó Pronto Aí você ativando lá Como era normalmente, ó Aí você ativa Ele vem de fábrica assim, ativado, entendeu? Aí tem uma pessoa aqui no passageiro Vem Você tá ouvindo a sua música Ele vem e conecta aqui, ó Aí você tem raiva, né? Entendeu? E eu tô com cinco meses com esse negócio todo dia Com raiva e... E eu falava com o passageiro Conectou alguma coisa aí e tal E eu não sabia que tinha essa função de desativar Ó Espeitei o pendrive Aí não, é só com o smartphone Com o pendrive ele não... É só com o cabo do smartphone Mas é isso aí, pessoal Vocês entenderam? Esse é o vídeo de hoje que eu queria mostrar A unidade de medidas A luz do brilho da tela Eu acho que o carro sabe que é Pelo horário Acho que ele sabe que é de tarde ainda Aí não tá funcionando esse regulador O brilho do painel aqui era pra baixar Aí não está... Não está atendendo Eu acho que ele sabe que é de dia Você vê aqui no display, ó Pronto, aqui é o automático, ó Bora ver Não tá funcionando Aí, estando no automático Quando você desliga o carro Ele fica com esse brilho forte Você quer ficar aqui dentro discretamente Entendeu? Aí deixa no manual, ó Como muda aqui, ó Automático tudo 8, ó Com o carro... Com o farol desligado e com o farol aceso Aí você bota manual Bota aqui no 4 ou 5 com o farol aceso Deixa eu acender o farol pra ver se ele... Com 10 de noite essa função aqui ele já acende, entendeu? Entendeu? Ele já passa pra... Pra... Pra cima Fica funcional Aí que no caso, ó Você bota o 1 com o farol desligado Ou se tiver com o carro fechado E o 4 com o carro andando, entendeu? Não fica automático Aqui o ar condicionado Eu acho que era isso As curiosidades que eu queria mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Comando de voz Ele mexe no ar condicionado e na... Ar condicionado, rádio e... A música do... Do... Do pendrive E... Deixa eu ver aqui Tem 4 comandos de voz Tirando do celular, né? Que faz tudo Você pede... Ligue pra fulano, mande mensagem pra alguém No celular, Apple CarPlay e Android Auto Pega todo tipo de comando Agora ele tem 4 comandos de voz do carro Deixa eu fazer um testezinho aqui pra vocês Eu já fiz um vídeo desse, mas... Sintonize em 96.7 Sintonizando em 96.7 FM Agora vamos para o condicionador Mude a temperatura para 16 graus do passageiro Ajustando a temperatura de passageiro em 17.0 graus Eu falei 16, mas entendeu 17 Eu falo um pouco ruim Mude a temperatura para 16 graus do motorista Ajustando a temperatura de motorista em 16.0 graus Muito legal, né? Aí fica aqui em cima, ó Os graus de cada lado, bem direitinho Você pode vir aqui também no dedo E mudar aqui, ó Pois é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje Em breve eu vou começar esses acessórios E em breve Recuperarei Em breve estarei com o celular de novo Estou gravando aqui com o da mulher Espero que tenham gostado dessas dicas Se inscreva, curta e compartilha Ajuda nós aí É nóis, falou! Tchau! 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 Tchau!